Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês que hoje estão conosco aqui, aproveitando o feriado e você que está em casa rezando conosco, muito obrigado pela sua companhia. Quando a gente vem ao santuário, seja esse santuário aqui onde nós estamos ou qualquer outro lugar, nós temos um objetivo principal que é rezar, o que a gente vai fazer no santuário? Rezar, é um lugar privilegiado de oração e no santuário a gente reza de diversas maneiras, o próprio fato de eu sair da minha casa, deixar as minhas ocupações, entrar num carro, num ônibus, montar numa bicicleta, num cavalo ou mesmo vir a pé, já é uma oração, nós chamamos isso de peregrinação, peregrinar já é rezar, a minha atitude de sair da minha rotina, sair do meu dia a dia e ir ao encontro com Deus num lugar especial, mas nesse lugar especial nós temos muitas maneiras de rezar, nós rezamos com o corpo, muita gente gosta de ajoelhar, às vezes até de se inclinar um pouco mais, tem gente que gosta de sentar e ficar contemplando, outros gostam de rezar o terço, enfim, cada um tem a sua maneira de rezar. E temos também aqueles momentos coletivos como esse agora que nós estamos vivendo, é a oração da comunidade. E essa oração que nós fazemos e que você acompanha através da televisão, é uma oração que Jesus mandou fazer, não é? Na última ceia, reunido com os apóstolos, ele tomou o pão, partiu e disse, olha isso aqui é o meu corpo, vocês tomam e comam. Mesma coisa fez com o vinho e disse, é o meu sangue, tomam e bebam. Façam isso em memória de mim. Fazer memória de Jesus não é apenas uma recordação, mas é celebrar a presença real dele entre nós. E essa presença real nós celebramos na Eucaristia. Por isso, aqui em Aparecida, toda quinta-feira é o dia especial da Eucaristia. E a oração que nós rezamos hoje, antes da leitura, é muito interessante. Nós dissemos assim para Deus, ó Deus que constituíste o Cristo, nosso sumo e eterno sacerdote, dai-nos participar do memorial que Ele nos deixou. Participar. Nós não somos assistentes na missa, nós somos participantes. E o concílio Vaticano II tem nos orientado desde a década de 60. Na missa ninguém vai assistir. Nós vamos participar. E é por isso que a gente aqui faz questão de cantar, de responder. Porque nós queremos participar. Então pedimos a Jesus a graça de participar do memorial. É Jesus que está presente entre nós. Depois nós pedimos também assim, olha, obter a força da sua cruz. Qual que é a força da cruz de Jesus? É aquela graça de doar a vida. Na cruz Jesus entregou-se por nós, totalmente. Ele deixou-se matar na cruz. Ele morreu para a salvação. Então nós pedimos a força da cruz. E essa força, ela é alimento para a nossa vida. E por fim pedimos a graça de participar da glória da ressurreição. Por quê? Porque a salvação não termina na cruz. Ela continua. O nosso destino não é o sofrimento da cruz. É a glória da ressurreição. Então o pedido que nós fizemos a Jesus presente nesta Eucaristia. Mas a nossa oração também, ela se dá quando nós ouvimos a palavra. Ouvir é rezar. Agora você está me ouvindo. Está rezando comigo. Você que está em casa também está rezando comigo. E a palavra de hoje é muito interessante. A primeira leitura, ela é do livro menor da Bíblia. É uma carta que São Paulo escreveu para um amigo dele. Geralmente São Paulo escrevia cartas para as comunidades. Mas essa carta ele escreveu para um amigo chamado Filemon. Filemon. Esse Filemon, ele era um empresário da época. Ele tinha escravos. Na época, a escravidão acontecia. E São Paulo estava preso. O Filemon, então, pediu. Ou mandou, né? Porque quem tem escravo não pede, manda, não é verdade? Mandou um escravo dele fazer companhia para o Paulo lá na cadeia. E esse escravo chamava-se Onésimo. Então, o Onésimo passou muito tempo lá com o Paulo. E durante esse tempo em que ele estava na companhia de Paulo, o Paulo foi ensinando para ele a respeito de Jesus. E o Onésimo também se tornou cristão. O Filemon já tinha se tornado cristão. Por isso é que ele enviou o Onésimo para fazer companhia para o Paulo. Tanto que o Paulo, na carta, ele fala assim. Olha, eu louvo a Deus pela sua caridade. O Filemon, então, fez uma caridade para o Paulo. Mandou companhia para ele, para tomar conta, enfim, para ajudá-lo. Isso é o que vem antes da história. Agora que começa a história da carta. O São Paulo, então, diz assim. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa da tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. E aí, ele fala para o Filemon. Olha, eu estou te devolvendo o Onésimo. Mas eu tenho um pedido para te fazer. Não o trate mais como um escravo. Mas como um irmão. Pela sua caridade. Trate o Onésimo agora como um irmão. Por quê? São Paulo tinha escrito para a comunidade, dizendo assim. Que em Cristo todos somos iguais. Não existe escravo e livre. Homem e mulher. Todos somos filhos e filhas amados. Então, o Paulo está dizendo. Ô Filemon. Vamos dar um testemunho para a sociedade. Que de fato, a fé em Jesus. Tocou o nosso coração. A escravidão não faz mais sentido. Por isso, trate o Onésimo como um irmão. Bonita história, não é? O que isso tem a ver com a gente? Hoje tem escravidão? Tem, não? Tem ou não tem? Tem. Tem escravidão. E por que tem escravidão? É, são muitas as razões, não é? Há escravidão pela exploração do trabalho do outro. Há escravidão pela apropriação dos bens do outro. Não é? Mas há também, gente, aquelas escravidões do mundo moderno. Hoje nós somos escravos de um aparelhinho que cabe na nossa mão. Não é verdade? Como nós dependemos desse bendito, não é? Ô, tá ferro. Que coisa. Ele manda na gente. Até na missa ele manda a gente, não é? O padre está entrando e a gente está lá com ele na mão. Ah, tá ferro. É assim. Tornamos escravos de um aparelhinho. Claro que não é o aparelho, não é? O aparelho é apenas instrumento. Mas nós criamos uma dependência tão grande que a gente acaba deixando passar situações de amizade, de convívio, até de ajuda a alguém por causa de um zap zap. Né? Isso quando a gente não usa mal esse bendito e acaba caluniando, fofocando, né? E tirando a fama das pessoas. Olha só. Uma das muitas escravidões que nós temos hoje. Então, essa leitura de São Paulo hoje nos faz pensar. A minha fé cristã me liberta? Ou a minha fé cristã me acomoda? Porque o normal do Paulo, se ele não fosse cristão, era falar para o Fileman, estou devolvendo o teu escravo, pega ele e faz o que quiser com ele, né? Mas o Paulo, porque era cristão, falou, opa, isso não é de Deus. Jesus nos obriga a ser fraternos. Jesus nos libertou. Nós não podemos ficar mais escravos. E essa leitura também nos ajuda a pensar no nosso Brasil. Um Brasil que ainda escraviza as pessoas. Ainda não faz muito tempo, nós, em outubro, na Semana da Criança, mais um ano, lançamos aquele grito pelo fim do trabalho infantil. Que é uma das maneiras de escravizar as crianças. E não são poucos, não. São milhares. Milhares de crianças que não podem ir para a escola porque tem que trabalhar. Enfim, a escravidão, então, é o tema da leitura de hoje. E isso nos permite refletir de muitas maneiras, escutando a voz de Deus. O que Deus está me dizendo? Quais são as cadeias, as escravidões que me prendem? E o Evangelho de hoje também, muito bacana. Por quê? Os fariseus perguntam para Jesus, olha só. Quando é que vai chegar o reino de Deus? Eles queriam fazer uma festão para receber o reino de Deus. É uma grande festa. Nós estamos movidos a festa também, né? A glamour, né? Fotografias e tal. E os fariseus estavam, opa, quando é que Deus vai mandar fogo para queimar o inimigo? Quando é que Ele vai derramar enxofre? Era isso que eles esperavam. E Jesus diz assim, opa, o reino não vem ostensivamente. Deus não faz barulho para manifestar-se. Eu tinha um padre que era nosso formador, que ele dizia assim, o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Para chamar a nossa atenção, né? Para a gente sossegar o facho. Mas, o bem não faz barulho. O reino de Deus, ele não faz barulho também, gente. E é essa novidade que Jesus trouxe para nós. Por isso, no evangelho de hoje, ele diz assim, o reino já está entre vós. Como é que a gente identifica a presença do reino de Deus? Pela prática do bem. As boas obras. As obras de misericórdia. Aquilo que Jesus deixou muito claro no evangelho de São Mateus. Dar comida a quem tem fome. Água a quem tem sede. Visitar o prisioneiro. Cuidar do doente. Dar roupa para quem está nu. Mas, isso não faz barulho. Mas, é o reino acontecendo. O reino de Deus acontecendo. Por isso, Jesus diz, ele já está no meio. Só que esse reino, ele não acontece sem o sofrimento e sem a rejeição. Por isso, o evangelho de hoje, Jesus termina dizendo, Antes, porém, o filho do homem vai sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. O reino de Deus acontece como uma semente de mostarda. Não é assim que Jesus falou? É aquela sementinha pequenininha que acaba se tornando uma árvore frondosa. O bem é assim também. Ele vai crescendo, vai se fortalecendo e vai manifestando a presença do reino de Deus. O reino de Deus não está nos grandes espetáculos. Ele está nas pequenas ações de bem que a gente faz no dia a dia. Foi isso que Jesus nos ensinou. É essa herança que ele nos deixou. E esse é o convite que o evangelho de hoje nos faz. Fazermos o bem. Sem esperar nada em troca. Sem fazer barulho nenhum. Não precisa tocar o sino. Olha, eu dei uma esmola aqui. Não precisa fazer isso não. A semana passada, Jesus ainda falou, deixou isso muito claro para nós. Não precisa tocar trombeta. Nada disso. Fazer o bem, porque é aí que o reino de Deus está acontecendo. E a Virgem Maria para nós é modelo de tudo isso. É modelo de entrega. É modelo de libertação. E é modelo de fazer o bem. Por isso a ela agora nós pedimos, Senhora Aparecida, ajudar-nos a manifestar o reino de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Amém! Amém!